jovens como é que tá hein aqui é o Silvio do canal CJ portotec jovens tem uma coisa que galera tá me perguntando bastante tá aparecendo na MIUI aí e eu vou tá mostrando para vocês a coisinha simples muita gente sabe o que que é mas tem gente que não tá sabendo tá então antes de mais nada desse aí inscreve no canal vai ser rapidinho tá muita gente tá entrando na configuração depois já tá atualizando o dispositivo ou depois de fazer um reset e tá se deparando com essa mensagem aqui ó diga-nos sobre sua experiência se que nada mais é do que o feedback tá é o aplicativo feedback nós vamos mexer aqui junto se você tem alguma reclamação para fazer com a Xiaomi essa é a sua chance então vamos lá você vem aqui clica aqui ó às vezes ele aparece às vezes não ó aí ó pronto apareceu aqui ó ele vai te perguntar como você classifica esse dispositivo inteligente ou seja este smartphone tá como é que você classifica eu gosto muito do Poco X5 Pro então eu vou classificar ele em 10 aqui como você como você está mais satisfeito com a qualidade de volume carregamento taxa de exibição resfriamento rápido câmera conectividade com outros dispositivos e tal e aqui muitas coisas aqui tá então eu acho muito bom desse aparelho em específico tá eu acho muito bom dele o carregamento acho o carregamento desse aparelho muito bom a tela também é muito boa tá então eu vou clicar nunca no qualidade de volume na taxa de exibição tá no carregamento a câmera dele também eu gosto certo e aqui você vai escolhendo outras coisas tá que você vai curtir aí dos do dispositivo e vai enviar certo enviado com sucesso isso aqui é um feedback sobre o smartphone que você tá usando para achar me saber se você tá gostando ou não tá do jeito que achar me é isso aqui vai ser para não fabricar mais aparelho igual esse mas é exatamente para isso que serve ou aquela notificação o que que você acha do dispositivo o que que você é se interessa mais então é esse tipo de coisa que tem aquela notificação Zinho ali faz certo bom jovens então é isso só isso mesmo quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau ah e ela só aparece uma vez quando você formato dispositivo certo na dev China ela até aparece mas como não somos usuário eu não sou usuário de beta a hora que você clica ele dá um erro e fecha mas aqui na MIUI Global como atualização liberada ao público funciona normalmente fechou grande abraço a todos vocês ficam com Deus e tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.